Fala galera do canal, estou aqui de volta fazendo mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é bem simples, bem rápido o vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês aí uma pernada bem eficaz na hora da pescaria da piranha e da traíra para a gente não estar tendo aquela dor de cabeça né pessoal a gente está perdendo nossas linhas, nosso material por causa desses peixes aí, que são peixes bem top da nossa pescaria então já segue com o vídeo, se você gostar já deixa aquele like que fortalece o canal aí pessoal, tamo junto e bora pescar isso aí pessoal, para montar a gente vai utilizar aí uma chumbada pequena a gente vai utilizar um arame nosso anzolzinho e a nossa aguinha de nai para montagem pessoal, a gente vai fazer assim ó pegar o anzol pegar o arame passar o arame por dentro do anzol você vai encastuar ele depois de encastuar você vai tirar uma medida aí de um palmo um palmo você vai cortar esse arame e você vai fazer um olhinho aqui ó ficar assim ó daí você vem com a linha chumbada passou a linha na chumbada fazer aí um nozinho simples de pescador tira o excesso da linha tá pronto pessoal a chumbada fica correndo na linha e é isso aí ó com essa daqui pessoal você pode estar pescando tanto a piranha quanto a traíra a diferença é você solta ela assim para a traíra com a ischa viva ou você pode estar utilizando a boia pode estar utilizando a boia vai ficar assim ó e essa foi a dica pessoal se vocês gostaram já deixe seu like já comenta aí o que vocês acharam e bora pescar bora lá atrás dessas piranhas e dessas traíras tamo junto pessoal tchau tchau tchau